Olá, eu sou a Morgana Ekmach, atleta do Talento Olímpico. Vou representar o Brasil nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Conto com a torcida de todos vocês. E eu vim aqui para falar que eu comecei muito cedo competindo os escolares. E hoje é a sua vez de competir os escolares e com certeza, futuramente vocês chegam lá. Força Brasil!